Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender suas coins? Primeiro link na descrição. Gusta Coins Brasil. Atendimento personalizado via WhatsApp. Não tem abertura, não tem nada. Vou falar de uma coisa, de um assunto sério. Já falei algumas vezes em outros Fifas. E vou falar aqui, porque hoje é um dia especial. Hoje, um jogo chamado UFL mostra a sua gameplay. E na minha opinião, o que pode mudar? Eu acabei de jogar um jogo dentro do Ultimate Team. Na divisão Elite, que é a melhor divisão, enfim. Jogo em tese de alto nível. Qualquer jogo, eu estou aqui sentado. Eu tenho o meu controle, eu tenho a minha mente. Então eu penso, o meu adversário do outro lado lá pensa. A gente executa no controle e o cara lá executa no controle. Ou seja, se eu pensar melhor que o meu adversário, eu preciso vencer ele. Em tese é isso. Quem é o melhor jogador de Fifa? É um cara onde tem o pensamento avançado. Adivinha tudo que o adversário lá vai fazer. E corresponde dentro de campo. Uma das coisas que eu fico bem triste no Fifa é o seguinte. Que nem sempre o melhor adversário vence. Às vezes é gritante a diferença de um jogador para o outro. Mas o jogo compensa com vários elementos. E a gente nunca consegue ter um equilíbrio dentro da gameplay. Então hoje, com o UFL chegando, o que pode mudar? O que vai mudar? Qual é o futuro do Fifa? O Fifa é um jogo cassino. É um jogo onde tem handicap. Você não consegue jogar ao mesmo tempo que o seu adversário. O jogo não compensa o seu tempo gasto. Você não se sente premiado jogando o jogo. Você se sente constantemente sendo roubado. Essa é a verdade. Você vai jogar o jogo, você abre milhões de packs e não tira nada. Você joga por anos isso aqui. Se ferra. Vai fazer trade e se ferra. Aí, mano, erra DME e manda uma coisa. Os stats do jogador não funcionam para nada. Não funcionam para nada. E aí, vou mostrar um lance para vocês. Olha o primeiro gol do meu adversário. A gente faz um a zero e o cara desce no kickoff. O meu adversário está de branco. A gente está de Brasil. O meu adversário está pensando em tocar para o Messi. Quando ele toca para o Messi, ele espeta o Eusébio. E ele fala assim, ó. Eu vou dar o passe no Eusébio. E eu sei que ele vai dar o passe no Eusébio. Eu pego o Puyol e simplesmente marco o Eusébio. Percebam que constantemente estou marcando o passe do Eusébio. Ó. Toda hora que ele vai dar o passe, eu estou marcando. Chega uma hora que eu encurralo ele e fico frente a frente com o Messi. O meu adversário pensa, vou passar para o Eusébio. Eu estou na frente do passe. Eu paro e falo, me dá o passe. Ou seja, mentalmente, eu acertei o que o meu adversário vai fazer. Porém, o jogo escolhe para passar o passe. Você entende? Então, isso quebra muito a gameplay. Isso aqui não existe competitividade. O cara escolhe um pensamento. Eu adivinho e eu não pego a bola. Então, se vocês repararem e colocar nessa câmera aqui de trás. O meu adversário vai dar o passe. A gente adivinha a trajetória do passe, ó. A gente é melhor que o adversário. A gente para e fala, me dá a bola. E o jogo simplesmente escolhe acertar para o adversário. Sendo que ele errou. Aí, o cara passa a bola. A bola passa no meio do puhol, velho. No meio do puhol. Passa no meio do meu jogador. A bola passa no meio para a bola chegar no adversário, mano. E ele só vira e bate meio que de costa. Percebe que ele vira. A física do jogo permite você virar para trás. Ele bate sem ângulo. E faz o gol. Esse tipo de coisa acontece no jogo inteiro. Você está ali na lateral. O cara fala, eu vou tocar no meio. Você fala, me dá a bola que eu adivinhei o que você vai fazer. O cara toca e você não pega. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não deixa o jogo ser competitivo. Aí, eu vou falar para você. É um puhol. O puhol foi um dos melhores zagueiros do mundo. Interceptação lá em cima. Não tem por que o puhol não pegar essa bola. Não tem por que. Constantemente, eu jogo com adversários piores que eu mentalmente. Eu adivinho tudo o que ele vai fazer dentro de campo. Só que dentro de campo, o jogo ajuda o cara pior. Isso é frustrante demais. Então, uma coisa que eu quero no UFL hoje. É que o que é pensado dentro da cachola, aconteça em campo. E que vença o melhor. Hoje, é fair to play. O UFL é de graça. Não vai ter handicap. Espero eu que não tenha esse tipo de coisa. Se, de repente, o jogo for ruim, o FIFA ainda vai reinar. Mas, se o jogo for bom, esse tipo de coisa vai acabar. Aí, ele vai chegar e vai falar. Vamos parar? Vamos acertar os pensamentos? O FIFA não consegue jogar ao mesmo tempo. Você nunca está ao mesmo tempo que o seu adversário. Nunca está. Você nunca sabe quem é o melhor jogador. Com uma concorrência. E a concorrência vindo boa. Quem ganha somos nós. Bora comparecer. Vamos ver. É de graça. E o UFL é de graça. Testem quando sair. Jogo e futebol. A gente tem que torcer para ver uma concorrência para isso daqui acabar. É inadmissível isso daqui. Qual é o futuro do FIFA? Vai depender do futuro de outros jogos. Se o UFL for um jogo maravilhoso, ano que vem o FIFA não se chama mais FIFA porque ele perdeu. O direito nominal de se chamar FIFA vai chamar outro nome. Estão falando que vai chamar Soccer League, League Soccer, Futebol Soccer, enfim. O jogo vai ser de graça. Se o meu concorrente é de graça, por que eu vou pagar para jogar FIFA? A EA vai parar para melhorar o seu jogo quando realmente tiver uma concorrência. Ela nada de braçada, sozinha. Vou mostrar o último gol do meu amigão aqui. O cara toca no meio. Toca no Eusébio. A gente pega ali o Chiellini. Intercepta a bola. A bola bate no Chiellini. Eu já ia tocar no goleiro. Vejam só. Eu toco no goleiro. O goleiro dá um estourão. Aí, do nada, o jogo toca no cara. Você entende? É complicado. É complicado, galera. Ó, eu pego a bola, miro no meu goleiro, toco. O jogo, automaticamente, toca no meu lateral. E aí, o Kevin De Bruyne intercepta a bola sozinho. E o meu puhal parado não intercepta. É complicado, mano. Aí o cara pega na bola e faz o gol, pô. É complicadíssimo. Nem sempre o que você pensa em campo, que você pensa e põe dentro de campo, não executa. E é o jogo inteiro. O jogo inteiro o cara se beneficiando de erros do jogo. Na minha opinião, não existe competitividade no FIFA. O cara que pega a vida dele e é competidor de FIFA, com todo respeito a todo mundo que compete. Competição de FIFA é um do lado do outro, na lan house, online, não existe sequer competitividade em FIFA. Todo mundo sofre do mesmo mal. Aí tem um ou outro que se destaca porque o cara realmente é muito bom. No caso do Nicolas, do Paulo Neto, enfim. Se você tiver um FIFA na sua casa com esse tipo de erro, se você é competidor, vai estudar, vai fazer alguma coisa na sua vida. Que infelizmente, mano, esse jogo é dessa forma. O futuro do FIFA depende de outros jogos. Enquanto ela iria nadar de braçada, ela vai pegar dinheiro ao máximo de você no seu cassino. Ela vai te arregaçar na gameplay, handicap, todo mundo sabe. Fez um gol, kick-off é terrível, muda completamente o jogo pra você tomar gol. Gols no 45, gols no 90. Se você tiver o mínimo de inteligência, você vai saber que esse jogo é manipulado. E tipo assim, manipula pra você, manipula pro adversário. Porque a gente só quer uma gameplay justa. Justiça vai depender, infelizmente, de outro. Hoje, é esperançoso o futebol virtual. Depois da primeira gameplay do EFL, tudo vai mudar. Ou a EA continua essa porcaria, ou a EA vai se assustar e vai falar Opa, tem um concorrente bom e a gente vai ter que mudar muita coisa. Apenas um desabafo aí, beleza? Espero ter sido coerente nas minhas palavras. E é isso. Dei sua opinião nos comentários, um beijão e fui. Fala galera, eu juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!